beleza galera rapaziada fazendo a caminhada aqui a manter a fome o bem estar hoje eu tô caminhando do santo agostinho até a serra 6 km vamos que vamos aí tô querendo contar uma história pra vocês que rolou no início da semana foi muito bacana a experiência com os companheiros de recuperação eu tava na sala e acabei conhecendo a figuraça irmão de recuperação maluco das antigas camarada tinha muito ensinar até mesmo pra mim já tô caminhando pra 15 anos limpo que o cara já tava com 25 anos caminhada e aconteceu um lance muito bacana porque um recém-chegado estava lá e o cara com 25 anos de idade e o maluco das antigas cara tinha prontado demais no passado problema dele era o mesmo do recém-chegado a cocaína o cara nas antigas tinha sido traficante de cocaína roubava carro no brasil e levava para fora para trocar por pó na fronteira e teve uma vez como ele era também cheirador que ele estava tão desesperado para arrumar sua substância de preferência que chegou até roubar a cocaína de um famoso cantor lá no leblon aí que que rolou o recém-chegado o cara tava ali trocando ideia com o nosso ancião vamos dizer assim né que o cara transmitia muito sabedoria apesar de ser um cara tinha acabado de sair da meia idade mas era o mais velho que estava ali na sala e o cara que tinha mais tempo limpo 25 anos e recém-chegado era o cara que estava a menos tempo limpo poucos dias e de idade o mais novo da galera ali apenas 25 anos e aí eu percebi uma forte atmosfera de identificação um com outro e fiquei muito como ouvido com a cena de ver os dois trocando ideia na maior alegria porque eu percebi que o coroa tava muito feliz porque aquele jovem chegando ali tava mostrando pra ele que a coisa lá fora não tava fácil e o coroa trocando a ideia com esse jovem o deixou muito animado que tava injetando esperança nele e mostrando pra ele que realmente existe uma luz no fim do túnel e que é possível viver sem drogas então foi isso que rolou valeu galera tamo junto